Mais de 35 mil matrículas em todo o país já foram feitas para o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. Rio de Janeiro registrou a maior procura. Criado há um ano, o Pronatec oferece cursos gratuitos de educação profissional técnica e programas de formação de trabalhadores. Todos os detalhes estão no site do Ministério do Trabalho.